Muita gente aproveitou para ficar de boa, sossegado. O balneário de Termópolis em São Sebastião do Paraíso atraiu muitos turistas que foram em busca das águas naturais e minerais. Um paraíso entre as montanhas no sul de Minas Gerais. Um lugar para relaxar e sentir a tranquilidade. Não é à toa que a estância balneária Termópolis em São Sebastião do Paraíso é o destino de muitos turistas paulistas. O Mário é de Ribeirão Preto e trouxe os pais para comemorar 57 anos de casamento. Enquanto o casal celebra o amor que está no ar, ele aproveita para descansar. Sem dúvida, foi para descansar mesmo, para repor as energias para o restante do ano. O grande atrativo são as águas minerais e naturais. Está boa a água. A água aqui é quente, não é tão fria assim não. Os funcionários arriscam dizer que ela é como ouro que brota da terra. A água é rica em sais minerais e a qualidade é comprovada por análises clínicas frequentes. Além disso, ela tem propriedades terapêuticas. O que fala aí a geologia é que ela quando nasce, ela vem adquirindo através das rochas que por ela passa, por onde ela passa, ela vem adquirindo os inúmeros minerais que constam nela, fazendo com que ela seja benéfica a vários tipos de enfermidade, de alguma coisa que a gente possa ter, alguma doença e tudo mais. Os turistas conseguem sentir os benefícios na pele, só de nadar ou ficar alguns minutos dentro da piscina. Aqui a gente aproveita muito, faz muito exercício. A água é mineral, não é para qualquer um que tem água mineral nessa falta de água, né? A água aqui é excelente. Ela ajuda a manter a gente mais jovem? Claro, ajuda. Eu tenho 120 anos, quando parece que eu tenho, parece que eu tenho uns 20, né? Está explicado, porque tanta gente se esbalda nessas águas. Essa água também pode ser ingerida. Essa daqui é uma nascente de água mineral. Por isso, a água sai assim, transparente, limpinha, é natural de verdade. Nessa fonte, só precisa colocar o copo e tomar. O sabor é muito diferente, é bem mais leve do que o que a gente está acostumado. Na ingestão, faz muito bem para os rins, para a bexiga, por exemplo. Tem pessoas que nos procuram para fazer também, além da parte terapêutica, de descanso, de lazer, de relaxamento, também para tratamento de saúde. O tesouro de Termópolis é abundante. 400 mil litros brotam por hora da terra. A água passa por aqui e segue seu caminho natural. Mas se engana quem pensa que a água mineral termal é a única atração por aqui. Tem atividades físicas, passeio de cavalo e almoço tipicamente mineiro. Sem falar que o turista pode entrar em contato com a natureza preservada. Melhor jeito de curtir o feriadão? Com certeza, a natureza em volta aqui está bom demais, com certeza. O local é muito agradável, é um local rústico, porém muito agradável, muita natureza aqui para a gente aproveitar bastante.